Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou dar dicas para professores iniciantes. Um vídeo que já foi pedido algumas vezes por alguns inscritos e recentemente um rapaz deixou algumas perguntas bem específicas que me ajudaram a ter um norte de algumas dúvidas que vocês podem ter. E eu achei que pode ser bastante relevante trazer essas perguntas para compartilhar com vocês e dar possíveis respostas, claro, sempre baseadas na minha experiência, nas minhas leituras, na minha própria trajetória. Se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois é uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Uma primeira pergunta deixada foi sobre os conteúdos que são trabalhados em sala de aula, né? Quando eles não são disponibilizados pelo sistema de ensino, pela instituição de ensino, como que o professor vai selecionar os conteúdos? Essa talvez seja a pergunta mais complexa e mais difícil de responder. Na verdade, para falar dos conteúdos ou objetos de conhecimento na nomenclatura mais atual que são trabalhados em sala de aula, eu precisaria fazer um vídeo específico para cada ano, a partir do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. Porque é muita coisa, né? Você pega, por exemplo, o sexto ano em língua portuguesa, você tem só na parte de gramática, grande parte do conteúdo de morfologia, né? Entra um pouco de conceito de linguagem, entra a questão de variação linguística, tem também um pouco de fonética, né? E depois morfologia, onde nós entramos com substantivos, adjetivos, numerais, enfim. Isso aí já sem contar a parte de gêneros textuais. E quando você entra no ensino médio, já tem a parte de literatura. Bom, diante da impossibilidade de falar num único vídeo sobre todos os conteúdos que são trabalhados em sala de aula, O que eu posso dar para vocês como dica mais proveitosa é que vocês pesquisem, primeiramente, na ABNCC. Inclusive, eu estou devendo aqui para vocês vídeos sobre a ABNCC. Já era para eu ter publicado há algum tempo, mas agora eu estou muito concentrado na minha seleção de doutorado, né? Inclusive, recentemente, eu conversando com o meu orientador da época do mestrado, pedindo algumas dicas e tal, ele me sugeriu mesmo que me concentrasse, ele sabe do canal e tal. Ele disse, olha, deixa um pouco de lado essas leituras mais temáticas, esses livros que extrapolam a área de literatura, que a minha atuação acadêmica é na área de literatura, e se concentre. Se concentre naquilo que diz respeito ao seu projeto. E eu resolvi seguir o conselho, por isso que vocês devem ter percebido que tenho trazido muitos vídeos de temas genéricos, que não requerem que minha mente se desvie da temática da literatura. Enfim, mas assim que eu passar desse processo de seleção, eu farei sim um vídeo sobre a ABNCC. Bom, mas leiam a ABNCC, lá você vai ter um direcionamento a respeito dos objetos de conhecimento e das habilidades que devem fazer parte de cada uma das séries dos anos da educação básica, né? Desde lá a educação infantil, para o pessoal que é da área de pedagogia, até lá o ensino médio. É lógico que é um texto grande, mas você tem que ler. Hoje em dia, principalmente, que a ABNCC é o grande documento norteador do ensino no Brasil, o professor deve conhecer, tá? E lá você vai saber, de forma bem adequada, quais não apenas os conteúdos, mas como eu disse, as habilidades necessárias para cada ano. Mas enquanto você não ler a ABNCC, não que vai substituir a leitura, mas que vai supri-la enquanto você não a faz, eu sugiro que você procure coleções de livros didáticos. Você pode procurar na internet. Muitas editoras disponibilizam essas coleções de forma gratuita para o professor baixar em PDF, né? Ou mesmo para você consultar no próprio site. Pelo menos em épocas, em época de seleção de escolha do livro didático, isso é bem comum. Mas eu acredito que existem coleções aí disponíveis o tempo inteiro. Você pode procurar em bibliotecas, né? Você que está cursando uma licenciatura, vai na biblioteca da universidade, vai em algum lugar e procura coleções de livro didático. Lê só o sumário. No sumário, você vai encontrar mais ou menos a divisão. É lógico que varia um pouco de coleção para coleção. Por exemplo, vai ter coleção que vai colocar o verbo no sexto ano. Vai ter coleção que vai colocar no sétimo. Coisas assim, sabe? Algum gênero, por exemplo, poesia, vai entrar no oitavo, ou no sétimo, ou no sexto. Mas, de um modo geral, dá para você ter uma base dos conteúdos mais comuns em cada série. Até mesmo na internet, ainda que você saia desse âmbito do livro didático, da BNCC, ou seja, dos documentos e dos manuais oficiais referendados pelo MEC e tal, Você pode pesquisar em sites. Alguns sites disponibilizam, sim, a divisão dos conteúdos por disciplina. Então, você quer de matemática, você quer de português, enfim. Alguns sites disponibilizam isso aí. Você vai ter também uma noção. Foi perguntado também a respeito do tom de voz. Olha, tom de voz é uma coisa muito subjetiva, sinceramente. Cada pessoa tem uma forma de se posicionar em relação à oralidade. Algumas pessoas falam mais alto, outras falam mais baixo. Algumas pessoas são mais incisivas no seu tom. Outras passam uma calma, uma reflexão. Eu acho que você não deve se preocupar muito com isso. Eu acho que muito mais do que a altura ou não, do caráter enérgico ou não da sua fala, você deve se preocupar com o modo como você vai se comunicar com o seu aluno. A postura que você vai adotar de respeito em relação àquela pessoa é o mais importante. E eu digo isso porque, particularmente, eu sou uma pessoa que fala muito alto. Falo praticamente gritando em sala de aula. É uma característica minha. E eu falo praticamente gritando em praticamente qualquer ambiente em que eu vou. Eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo. Pode até não parecer, mas eu estou falando mais alto do que poderia, do que deveria. O microfone captaria se eu falasse mais baixo, mas é uma tendência minha, particular. Eu gesticulo. Existem pessoas que falam mais baixo. Existem pessoas que passam uma calma, uma tranquilidade. Às vezes eu falo tão rápido que eu esqueço até de respirar. E aí minha respiração fica puxando o fôlego o tempo todo. É muito de característica. O aluno não vai se preocupar muito com isso. Ele vai se preocupar com o fato de você se dirigir a ele com respeito ou não. Evitar a postura arrogante, que hoje em dia é menos comum. Eu acho que teve algumas épocas em que era muito mais comum você ver o professor ser arrogante em sala de aula. Ter aquela postura de superioridade. Eu já tive isso na minha trajetória. Não foram tantos, felizmente. Mas eu tive sim. Então, eu acho que o seu aluno vai procurar de você respeito. Ver que você está comprometido com ele. Isso é o principal. Não fique se policiando, porque às vezes você pode até adotar uma postura artificial. E eu acho que a artificialidade nunca é positiva nas relações humanas. Muito menos em sala de aula. Você forçar humor, por exemplo. O humor é uma coisa muito difícil de se fazer. Muita gente não sabe fazer humor, mas quer ser humorista à força. E aí descamba para aquele humor agressivo que a gente vê aí em certas emissoras de televisão. Há algum tempo atrás, o humor que a gente via aí era o humor de depreciação do outro. O humor que colocava alguém para baixo por questão de cor de pele, por questão de gênero, por questão disso ou daquilo. Quando, na verdade, se alguém não está achando motivo para rir, aquilo ali não é humor. Então, existem pessoas que querem forçar um humorismo. Eu estou usando aqui a forçar o humor, uma postura bem humorada, como exemplo. Mas vocês podem tomar para qualquer tipo de forçação de barra. Ou seja, é percebido como artificial. A pessoa logo percebe que você não tem habilidade para aquilo, que você não está sendo sincero. E aquele humor vai acabar não tendo graça nenhuma. Assim como qualquer outro tipo de atitude que você adote. Então, seja você mesmo. Eu, particularmente, não tenho a propensão para o humor. Não tenho a habilidade para o humor. Então, eu não forço isso na sala de aula. Lógico que, às vezes, ninguém também é carrancudo demais. Eu não sou particularmente. É lógico que, às vezes, a gente faz uma brincadeira ou coisa do tipo. Mas eu não forço uma postura humorada, descontraída. Eu, por natureza, sou uma pessoa mais fechada, mais introspectiva. Então, eu sou assim em qualquer lugar em que eu esteja. E nunca tive problema em relação a isso em lugar algum. Seja você mesmo. Seja natural. Tanto no tom de voz, quanto na postura, nos seus gestos. Ele deixou também uma pergunta sobre escrever no quadro. Nesse ponto, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Talvez, se ele assistir a este vídeo, seria interessante ele deixar em forma de comentário. Que, assim que eu puder, eu respondo também em forma de comentário. Bom, de um modo geral, eu gosto de escrever no quadro. Vou responder aqui, de um modo geral, porque eu, sinceramente, não entendi a mesma pergunta. Eu gosto de escrever no quadro. Eu sou aquele professor mais tradicional, no sentido de que eu não levo muita tecnologia para a sala de aula, projetor, essas coisas. Eu gosto de texto, ler texto, levar para a biblioteca. Gosto de passar um filme no início dos bimestres. Quando é o caso, fazer uma música, fazer um projeto, coisa do tipo. Mas a aula, principalmente a aula de gramática, eu gosto de fazer no quadro, com exemplos e tal. Copio algumas coisas no quadro, complementando aquilo que o livro didático traz. Porque os livros didáticos, cada vez mais, eles são escassos em termos de conteúdo. É muito mais exemplo. Isso é bom também. Mas eu acho que, às vezes, ficam lacunas e eu completo muito isso no quadro, trazendo mais informações a respeito daquele determinado assunto. Eu gosto de utilizar o quadro. Eu tenho colegas que gostam de tecnologia. Eu acho que você só não pode ser monótono. Toda aula, quadro. Não é assim que deve ser. Ou toda aula, a mesma tecnologia. Porque não importa o suporte que você leva. Se é todo dia, deixa de ser uma novidade e se torna monótono. Seja ele qual for. Então, é bom inovar. E aí tem aula em que eu simplesmente faço uma dinâmica com os alunos. Tem aula em que a gente faz uma aula de campo. Já fiz esse ano, inclusive. Uma das escolas em que eu dou aula está tendo reforma. As possibilidades de trabalhar coisas diferentes estão limitadas. Mas é para o bem da escola, para o bem dos alunos no futuro. Mas, na medida do possível, a gente vai fazendo. Questão de letra. Isso tudo você vai pegando com o tempo. É muito importante isso, gente. Você saber que tem que ter calma. Tem que entender que nem tudo você vai começar sabendo. Que nem tudo você vai aprender de uma hora para outra. Você não vai chegar na sala de aula, no primeiro dia de aula, já sabendo tudo. E já sendo aquele professor genial no primeiro dia. Isso é um aprendizado constante. E até mesmo, se você pensar naquilo. Todos nós temos aquele professor que nós admiramos. Aquele ou aqueles. Eu tenho vários que nós admiramos. Que dão aulas excelentes. Que nos encantaram de alguma forma. Pode ter certeza que aquele professor não dá aula hoje como ele dava quando começou. E muito provavelmente, daqui a 10, 20 anos, ele não dará. Enfim, se ele ainda tiver carreira daqui para lá. Se ele não tiver se aposentado. Mas, trabalhando aí numa questão hipotética. Ele não dará aula daqui a 10, 20 anos. Da mesma forma como ele dá hoje. É um constante aperfeiçoamento. Você vai entendendo pela tentativa, pelo erro, pela modificação. Pelo aprimoramento das práticas. Você vai entendendo o que é adequado ou não. Ouvir seu aluno é sempre importante também. Você entender em que medida que determinada prática está sendo adequada ou não. E nesse sentido, vem uma outra dica. Procure saber. Quando você chega numa escola. Procure saber o perfil. Conversando com os colegas. A gente sempre tem um momento antes das aulas. No intervalo, enfim. De contato com os colegas. Procure saber qual o perfil das turmas em que você vai dar aula. O que eles mais gostam. Que tipo de atividade chama mais a atenção deles. Tanto ouvir os colegas. Aquelas pessoas que estão ali naquela escola há um bom tempo. E já meio que se acostumaram com o dia a dia daquilo ali. Aquela rotina. Como deve ser. Como não deve. De acordo com cada turma. Contar com a experiência do outro é sempre muito importante. Quanto também ouvir os próprios alunos na aula. Nem sempre vai dar para você fazer tudo o que os alunos querem. Mas sempre abrir uma exceção aqui e ali. Ouvir o que eles têm a acrescentar. O que eles têm a sugerir. É importante. E entenda isso. Que com o tempo você vai melhorar. Não queira já começar sabendo de tudo. E sendo já o professor modelo. Que isso não vai acontecer. Isso faz parte do processo. Não aconteceu comigo. Não aconteceu com praticamente ninguém. Eu olho hoje para trás e vejo como eu dava aula no começo da minha trajetória. 11 anos atrás. E mudou muita coisa. Eu acho que eu melhorei. E ainda acho que tenho muito a melhorar. E é claro que em cada novo momento eu vou aprendendo formas de fazer isso melhor. Por fim. Eu acho que uma das coisas mais importantes você já está fazendo. Se você abre um vídeo como este. É porque você está buscando metodologias. É porque você está entendendo que é importante pesquisar. E essa é mais uma dica. Tanto o meu canal já tem playlist aqui sobre magistério. Onde eu já falei sobre várias coisas. Vocês podem assistir. Existem canais de colegas aí também. Muito ricos. O pessoal de pedagogia nesse ponto. Não que nós de licenciatura não possamos dar nossa contribuição. Mas o pessoal de pedagogia. Por ter essa formação exatamente voltada para isso. Pode contribuir muito. Com estratégias. Com planejamento. Com tudo que diz respeito a uma aula. Então procure. Se informe. Busque a experiência. Aqui neste canal. Entre várias outras coisas que eu valorizo. Eu valorizo a experiência. Aquilo que nós podemos aprender com o outro. Então continue. Isso que você está fazendo. Abrindo vídeos. Pesquisando. Buscando a opinião. De quem já está no mercado. De quem já está no dia a dia de sala de aula. Isso só vai te enriquecer. Lembrando. Nem sempre você vai copiar. Muitas vezes você vai refazer. Você vai aprimorar. Você vai desconstruir. Isso faz parte do processo. E é muito importante. Mas ter um norte é também um ponto fundamental. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É lógico. Assim como o colega deixou aí suas perguntas. Suas dúvidas. Outras pessoas podem deixar também. E assim a gente vai sempre que possível. Respondendo e criando um ambiente de interação e de conversa sobre o processo de ensino. Se você gostou não deixe de interagir. Deixe seu comentário. Sugira. Complemente aquilo que eu falei. Como eu sempre digo. A participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência. E até o próximo vídeo. E aí